Conheçam a nova loja parceira do canal, que é a Ed Card Games, a loja mais barata de toda a Liga Yu-Gi-Oh! Eles possuem um estoque bem grande de cards e sempre estão atualizando com novas coleções e os melhores preços. E claro, para melhorar mais ainda, consegui para vocês um cupom de 10% do canal. Então use o cupom HORADODUELOTCG e compre suas cartas com 10% de desconto. Sem contar os 5% de desconto para pagamentos via Pix e os descontos normais que a loja sempre está colocando para vocês. Então sério, não perde tempo e compre suas cartas na Ed Card Games. Salve, salve, molecada! Tudo bom com vocês? Felipe Calma aqui. Hoje lhes trago atrocidades, tá? A gente montou um deck, uma mistura muito, muito maluca de chair elements com Crystal Beast, tá? A gente pegou um dos decks mais fortes que tem aí no formato e a gente misturou ele com um deck de estrutural recém-lançado, né? Que ficou muito legal. A gente está usando... vou mostrar a lista já para vocês, mas a gente está usando alguns dos cristais novos também. E eu vou explicar meio por cima, depois eu trago um profile, se vocês gostarem, se vocês quiserem, claro, do deck, beleza? Mas a teoria é a gente ter vários cristais diferentes jogando eles para o grave e eles vão caindo, a gente vai tendo vários já, para a gente poder fazer as fusões do cristal. Então você tem um acesso mais fácil às fusões do cristal porque você vai ter sete feras cristalinas diferentes. E o motivo da gente estar usando as feras cristalinas avançadas, algumas delas, é por conta disso. Porque são feras cristalinas com nomes diferentes, então você vai ter sete mais fácil, sem ter que usar tantos bricks, né? Sem ter que usar cartas repetidas ou coisas do tipo. Então a gente tem dois mamutes, mas eles vão contar como dois, eles não vão contar como um. A gente tem um tigre topazio, uma águia cobalto, a gente tem dois pegasus, né? Teoricamente a gente consegue ter dois pegasus diferentes no grave. E a tartaruga. A tartaruga ainda serve para a engueira de tiara, que você consegue voltar ela por ser aqua e fazer suas fusões, beleza? E as cartas de feras cristalinas, elas buscam muito. Então você limpa o seu deck e aí você consegue colocar os seus tiaras. Eles sempre vão acabar caindo, vão acabar trigando, então é muito bom também, beleza? Então vou jogar um ranking aqui, espero que vocês gostem, espero que dê bom, que o deck jogue bem. E se vocês quiserem montar, fiquem à vontade, tá? Sintam-se livre porque é um deck muito bom, muito interessante, que tá funcionando bem. Eu já testei bastante ele, gostei das mãos que ele tá vindo. Eu tô sem side, tá, gente? Eu vou jogar sem side mesmo. Talvez então o game 2 e 3 a gente perca, mas eu vou sem side mesmo porque eu acabei não fazendo nenhum side e ia demorar bastante pra pensar em algumas cartinhas aí pra side, pra esse deck em específico, porque ele não é tão simples de sidear. Então depois eu tiro um tempo maior pra fazer isso daí, beleza? Mas se você for novo aí, seja muito bem-vindo, espero que goste, tá? De verdade, se gostar, deixe seu like, se inscreve, compartilha. Se você gostar desse formato de vídeo, mostrando deck e jogando ranked com ele, me diz aí nos comentários que eu tento trazer mais vezes, beleza? Não se esquece, tá, de acompanhar a gente lá na Mype, tá? Eu tô sempre postando cartinhas pra vocês. E de seguir a gente na Twitch também, que eu tô sempre fazendo live com vocês, jogando com vocês, jogando ranked, montando decks, falando de cartas novas, testando teorias malucas. Inclusive tem bastante teoria maluca aí que eu tô criando de uma mente que eu quero trazer pra vocês. Então vai deixando o comentário aí se vocês gostarem, né? Ah tá, eu ia começar aqui de novo aqui, porque tá demorando bastante. Vamos lá. Já que nem vocês sabem, então, eu vou abrir a carta, né? Aqui a gente tem algumas coisas de cristal também. A gente abriu de ponte, a ponte da normal adicionar pra gente. Aqui o vínculo vai adicionar um pra mão e colocar um na zona de Spear Trap. Então a gente já coloca bastante cristal, né? Adicionar... Ih, fiz ao contrário. Meu Deus. Impressionante como eu erro quando tá gravando. Era o contrário, tá? Esse daqui era pra zona de Spear, porque ele dá special, e o outro era pra mão. Não tem problema. E aqui a gente sempre vai trazer a tartaruga, porque a tartaruga ela comba ainda com o Tiara caso a gente precisa, né? Nessa mão aqui a gente vai jogar só de cristal, pelo visto. Mas... Ah, comba com o Tiara também. Tá, como eu joguei tudo errado, não tem muito o que fazer nessa mão aqui. Eu vou ter que dar special do deck mesmo, mas não era a intenção, tá? Aqui a gente vai dar special desse. Vamos tentar corrigir nossa cagada, por esse daqui. Aí, efeito, special de 1. Trazer... Eles vêm com o efeito negado, tá? Então a gente consegue trazer os outros. Qualquer um. Porque as cristalinas avançadas, eles morrem se não tem o campo no campo. Então, como eles vêm negado, eles ficam no campo. Isso é muito bom. Então, aqui a gente vai pra um do Gares. A gente pode ir pra Bagusca também, se você quiser. Tranquilamente. Mas a gente vai tentar pegar umas cartinhas de Tiara agora, já que a gente jogou meio errado. Tá, a gente pegou a Sheiren. Eu vou descartar o vínculo, porque esse daqui talvez a gente consiga usar no turno do oponente. Aqui a gente vai descer uma Sheiren. Vamos ver se vai tombar. Como eu falei pra vocês, como a gente busca muito, a chance de resolver... Porque primeiro você comba de cristal, né? E aí você vai combatear. Então a chance de resolver é muito grande. Vou usar os dois aqui. Fazer uma Kit. Efeito da Kit. Eu vou pegar pra mão uma Merlin. Aí a gente vai tombar oito. Aí, dois Special aqui. Aqui. Tinha um. Tinha dois. Aí a gente joga de Tiara. Ah, tombou muito mal, eu acho, né? Tombou oito cartas que não trigaram o efeito. Aí aqui a gente vem pra cá. Deixa eu ver se a gente tem duas Merlin lá. Uma Merlin só. Acho que dava pra dar Special da Merlin. E pra IP. A gente podia ir pra Bagusca também, tá vendo? Mas eu acho que eu vou pra IP. E você tá aqui. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco cristais diferentes. Jogando errado, tá? Isso, jogando errado. Então dá pra conseguir... É, tipo, colocar todos os cristais bem rápido. Aqui a gente já consegue trazer um sexto. E se a gente tivesse o nosso Pegasus, a gente podia trazer um sétimo, né? Eu não sei se dá pra trazer do Grave. Mas a gente conseguiria trazer mais um. Trickstar? Caraca, faz tempo, hein? Nossa, faz tempo que eu não vejo um Trickstar. Deve estar misturado com muita coisa, né? Pra estar na Ranked. Deve estar, pelo menos, com um Branded. Alguma coisa do tipo. Nossa. Tá, eu acho que é ok. Ok. A gente vai ativar o campo aqui, né? A gente ativa nem resposta. Eu gosto de Trickstar. Estarão daqui muito maneiro. Tá, a gente vai dar special de um. Ah, a gente consegue dar special do Pegasus. Aí é menos pior. Tá, eu vou trazer um Pegasus. Efeito. O do Pegasus não rola? Jogo. Tá, o jogo tá trollando a gente. Mas tudo bem. Não sei por que não tá acontecendo isso. É um Special de um do Extra. Pra gente dar dois. Três. Vamos ver se agora vai, né? Ah, tá difícil não ativar os efeitos aqui. O Omega eu não sei. Às vezes ele dá umas bugadas mesmo. Mas normalmente, num geral, assim, ele não é tão ruim, viu, gente? Tá, deu Calle de Namorly. E tudo aí também, né? Vai pra Deus. Um, dois, três. Quatro. Aí ele vai fazer special e a gente vai negar. Eu acho que é isso. Tá, isso é um Trickstar com Runic. E o que mais será? Tá, se o Pegasus tivesse funcionado, a gente já teria seis cristais diferentes. Aí já era mais jogo. Vem, amigo, vamos. O jogo da minha chain fazendo, por favor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus da minha chain. Tá, ele negou nossa deusa. Meu Deus do céu. Tá, ele negou. Meu Deus do Unic. Tá banindo em todas as nossas coisas. Pelo amor de Deus. Para, amigo. Para. Senhor. Três draw. Três draw é insano, né? Então, por favor. Ela não morre em batalha? Será? Tenho certeza disso. Tá. Aqui, a gente vai tentar estourar um para buscar. Vai destruir aqui. Vai colocar ele na agulha de magia. E vai tentar buscar aqui. Aqui. A gente vai devolver o campo para ele entrar em desespero, né? Que aí ele começa a ativar coisa que nem maluco. Ele deve ter a magia que destrói para ele vai destruir a nossa ponte arco-íris do coração. Não destruiu. Tá. Já é uma coisa boa. Ativar aqui fora de uma possível colônia de impermanence. Vamos ver se agora vai, né? Trazer aqui por invocação especial. Dá um efeito. Agora vai. Colocar... Esse aqui. Tá. Quantos a gente tem? Um, dois, três... Quatro... Cinco... Seis. Ok. Tem seis. Falta um. Acho que ela volta para o extra, né? Ah, ele pode fazer de novo com as magias rápidas. Perdeu muito, André. Meu Deus, ele não tem todo o nosso deck. Tá, a gente tomou de caute. Que raiva, mano. Nossa, eu odeio Runic. Eu odeio muito Runic. Eu odeio muito, muito, muito Runic. Tá, a gente é guerreiro. A gente vai lá de novo. Meu Deus, vamos fazer a jogada certa agora. Estouro Tartaruga. Adiciona um para a mão. Colocar o vinco. Pegar o Pegasus para a nossa mão. Colocar aqui. Agora o nosso combo vai. Ativar aqui. Trazer o elefante. Buscar o Nelefante. Se a gente tomar de caute faz parte. Não tem o que fazer. É a vida. As pernas deles são muito quebradas. A gente vai colocar uma Tartaruga. Vai dar normal. Efeito. Colocar aqui. Vai dar Special. Nosso terceiro Pegasus. Dá efeito também. Colocar esse aqui agora. Quantos a gente já tem em turno 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, turno 1 a gente já tem 6. Tá ótimo, né? A gente podia fazer um Dugares e ter 7 já, então. Vamos lá. Dugares. A gente compra uma Tiara agora. Vamos, Nibira. Toma um, Nibira. Ai não, amigo. Deixa nós ser felizes, pô. Deixa a gente ser felizes, mano. Pra que essa Nibira? Qual a necessidade dessa Nibira? O cara não gostou da nossa deck, eu acho. Pô, o maior sacrifício pra fazer isso. O nosso Dugares ia ajudar bastante, porque a gente ia mandar o Mamute pra lá e a gente ia descer o nosso queridão aqui. Só um mini-Zeus, né? Ele ativou alguma magia do Ronin? É que ele fez um monstro. E aí, amigo, vamos? Dá essa incarnation logo. Iça. Vou dar essa normal. Eu vou descer aqui já, pra garantir. Dá certo? Aí, aqui a gente vai... Eu não consigo fazer os dois? Eu acho que dá, né? Se a gente estiver muito maluco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai dar 11k. Certo, pô. Mas tem aqui um Pegasus. Vamos ver a minha Smyrth. Duvida do nosso potencial, pô. Vem com esses Zeus... Barato aí. Coisa linda, coisa linda. Daí que funcionando é bonito demais. Tá. É o que eu falei. Eu não tenho side. Então, um game 2 e 3. Talvez seja um pouco complicado. Mas vamos lá de novo. Isso é guerreiro. Tá, agora a gente abriu com uma mão mais tiara. Menos... Menos cristal. Provavelmente a gente vai tomar uma reincarnation, né? Provavelmente vai trocar toda essa mão. Essa mão é fake, eu acho. Obviamente a gente vai buscar a reincarnation. Vai tentar dar decalte, eu acho, né gente? Esse deck de rune que é muito forte, né? Ele consegue dar muita grau. O campo não é uma vez por turno. Então, se você tiver 3 campos na sua mão e ativar 3 magias, você pode embaralhar 3 e comprar 3, seu guerreiro. Então, dá pra você comprar até 9 cartas. Obviamente que é difícil você comprar 9. Você consegue, num mundo maluco aí, comprar 9 cartas, o que é insano, né gente? Pode dar ganância banido e isso daí dá 9 draw. Esse é o que eu adiciono a magia do 3? Magia ruim que não seja rápida no seu cemitério, adiciona a sua mão. Quantos de cards for destruindo em batalha, você pode escolher um card no campo e destrua. Pode. Tá, 2 draw, acho que não. 5 cartas na mão de novo. Começa o jogo. Que nem eu falei pra vocês, se a gente vai com vários campos, ele faz um pote aqui. Tá com uma cara de que a gente vai tomar decalte? Tá com uma cara de que a gente vai tomar decalte? Olha o tempo de draw. Não, exode tranquilamente. Ai, Deus. Tá, ele vai usar a reencarnation no começo ou vai dar tempo de a gente ativar pelo menos na instante. Se a gente ativar pelo menos na instante, tá ok. Eu já fico feliz. Amigo, deixa. Deixa eu ser feliz. Comprou uma carta e banha 4 do jogo. Meu Deus. Tá, ele vai banir 5 cartas, né? 3, 6, 7 na mão. Ele consegue dar a reencarnation pra 7. A gente vai banir 7, compra 7. É... Dói. Dói. 14, tá? A gente... Nossa, daí que acabou. Mas... A gente tá com uma mão de cristal só. Só tem cristal agora. Que horrível. Meu Deus. Tá, a gente vai dar o normal da nossa tartaruga. Da nossa tartaruga não. Onde você vai botar a tartaruga, Felipe? A nossa águia. A gente vai ativar a nossa polymerização. A gente vai fazer o nosso quimera. E um 3 diferente. A gente vai ativar o nosso quimera. Ele vai negar porque ele tem 6 cartas na mão. Se ele não tiver aqui nega, pelo amor de Deus, né? Não é possível. A gente vai ativar isso pelo campo. Comprar 2. Aqui a gente vai ativar isso. Lembrando que a gente tem 12 cartas no deck, tá? Tá abrindo. Ai, Deus. Ativar isso. Isso. Pegar isso. A gente não tem alvo pra gente buscar mais. Não tem alvo ainda. Não tem que aparecer. Pegar um desse. Colocar um desse aqui. Ativar esse. Vou devolver esse aqui. Eu ia dar alvo no campo, mas... Eu vou dar alvo ali pra tentar finalizar. Porque a situação está complexa pro nosso lado, gente. Normal adicional aqui. Tentar colocar outro da minha espichinha aqui. Quantos dragões arco-íris tem no deck? Já foi tudo, será? Tem como a gente invocar mais uma vez ainda? Tem 4 diferentes aqui. 5, 6... Nossa, puro 1 que não vai dar. Nossa, que pecado. Nossa, que pecado. Ele quitou. Mano, mas eu acho que dava pra gente finalizar. Eu acho que dava pra gente finalizar. Porque eu ia fazer... Não sei o que ele tinha, óbvio, na mão. Tinha bastante coisa, talvez. Tivesse alguma interação boa. Mas eu ia trazer o... O dragão arco-íris. Pegar o dragão arco-íris. Porque ficou no deck ainda. Não tinha nenhum banido. Ó, tem nenhum banido. Aí eu ia banir ele. Trazer o dragão arco-íris pra mão. E o outro Pegasus. A gente ia fazer Dugares. Dobrar o ataque aqui e bater. Aí ia bater 6,6 cento mais o... O Dugares. Eu acho que finalizava. Caraca, que da hora. Tá, o deck tá rodando bonitinho. Infelizmente é uma match bem injusta, né? É uma match bem estranha. Porque a gente precisa das coisas no Grave. Ele banha tudo. Ele banha 20 cartas nossas. Mas mesmo assim dá pra jogar. Tá, o deck é muito forte. Ah... Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu sei que foi uma match bem estranha. Mas não tem como saber, né? Ranked é aleatório. Pode cair contra um deck injusto e um deck completamente injusto. Mas ganhamos. É isso que importa. Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Se vocês gostaram, deixa like, se inscreve, tá? Se vocês quiserem a lista do deck, eu vou deixar aí pra vocês. Tirarem foto, copiar, tá? A gente tá usando essa lista. Que nem eu falei pra vocês. O foco é a gente jogar primeiro de cristal. Aí depois a gente gasta todas as cartas. Limpa o deck. E aí sobra só tiara. E aí a gente joga de tiara e vai tombando bastante. E só vai cair tiara. Mas o deck tá funcionando bem bonitinho. Que nem vocês viram, a gente não brincou, né? A gente combou em todos os três jogos aí que a gente jogou. A gente conseguiu fazer a parte de cristal. Depois fazer a parte de tiara. Você sempre tomba muita carta. Então fica bem fácil pra você descer o dragão arco-íris. E aí você faz todo o seu combo de dragão arco-íris. Beleza? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa like, se inscreve. Deixe seu comentário também me dizendo o que você achou dessa mistura maluca aí. Tá bom? E não esqueça, claro, de comprar com a gente na Amite. Vocês dão um suporte muito grande pra gente continuar trazendo vídeo aqui quando vocês compram lá. Garantem suas cartinhas também, né? E, claro, não se esqueçam de seguir a gente na Twitch, beleza? Chega de recados. Até mais. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tamo junto. É nóis. E eu fui. E aí 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 Obrigado.